Olá, bem-vindos ao canal do Nilton, grandes destaques do vídeo de hoje, vamos analisar a derrota do Sporting contra o Manchester City, Diogo Jota com suspeito de lesão grave, Cristiano Ronaldo volta a marcar após 7 jornadas, na vitória do Manchester United contra o Brighampton, show Mbappé em Paris, o jovem francês faz a exibição de luz e garante a vitória do Paris-Germain sobre o Real Madrid nos oitavos finais da Liga dos Campeões. Essas são os grandes destaques do vídeo. Antes de começar, dizer-vos que este vídeo é patrocinado pela Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico tem o seu estúdio em Bruton, Estados Unidos, tem como objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo. Vamos começar o vídeo falando de Diogo Jota, que parece que sofreu uma lesão grave na partida referente aos oitavos finais da Liga dos Campeões, partida essa que decorreu hoje em Itália contra o Inter de Milão. Diogo Jota foi titular no ataque do Liverpool no jogo em Milan, frente ao Inter, mas acabaria por sair ao intervalo. Estranhou-se a substituição, visto que ele estava a ser, provavelmente, o melhor jogador em campo. Para o lugar do português entrou o Roberto Firmino, que foi o marcador de um dos golos na vitória por 2-0 sobre o Inter. O Jorgin Klopp revelou que não se tratou de uma opção estratégica, mas sim de uma lesão do avançado português. O Diogo sofreu uma pancada na primeira parte e não conseguiu continuar. Tinha a tornozela inchada e creio que terá afetado os ligamentos. Vamos ver, disse o treinador alemão, o BT Sport, na final do jogo. Uma partida, como já disse, o Liverpool ganhou por duas bolas a zero. Jogo que decorreu em Milan, na primeira jornada das oitavos finais da Liga dos Campeões. O Liverpool saiu como favorito. Como sabemos, o Liverpool é uma equipa que joga em qualquer estádio, como se estivesse a jogar em casa. O Liverpool saiu a dominar, saiu a criar situações, não deixava o Inter sair do meio campo. O Inter praticamente não fez um remato na primeira parte, enquanto o Liverpool teve seis finalizações e algumas delas com algum perigo. Dominou a partida, do princípio ao fim, e ganhou por dois belas zeros, com golos do Firmino, que entrou a substituir o Diogo Jota. E do Salah, já na parte final, garantindo uma vitória tranquila, mais justa da equipa do treinador alemão, o Klopp. O Diogo Jota arrisca, por isso, uma paragem prolongada. Claro que será analisado nas próximas horas. Vai fazer exames médicos e veremos o que vai acontecer com o avançado português. Visto que é um jogador extremamente importante para Portugal, que vai jogar no dia 24 de março contra a Turquia, na meia-final da plebe do Sessão Mundial de 2022. Partida que, se Portugal ganhar, recebe Itália e Portugal na final. Que vai apurar qual dessas equipas que vai disputar o Mundial de Catar. Esperamos que não seja nada de grave, e o Diogo Jota está pronto para ajudar Portugal nessa partida difícil. Essas partidas de apuramento para o Mundial de Catar. Mudando a som, vamos falar de Cristiano Ronaldo, que voltou aos golos. Sete jornadas depois, o haste português marcou contra o Brigantin, numa partida que se esperava de algum grau de dificuldade, mas que o Manchester conseguiu ser superior, conseguiu realizar uma partida equilibrada, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. E ganhou com toda a justiça. Cristiano Ronaldo marcou no início da segunda parte, numa jogada individual em que recebeu a bola do Tommy, dribleu os adversários e a entrada da área, com um remate colocado seco, marcou um golo do belo efeito. O Brigantin tentou, mas perdeu um jogador por expulsão. E o Manchester United conseguiu uma vitória tranquila, que lhe dá a possibilidade de estarem dos quartos classificados da Primeira Liga. É uma classificação mais justa, aparente o valor da equipa. Um dos grandes objetivos do Manchester é ficar nos quartos lugares, para garantir o acesso ao parlamento para a Liga dos Campeões. E não correu sério risco de perder muito dinheiro e também de perder alguns jogadores, caso do Cristiano Ronaldo. Já manifestou o desagrado da equipa não estar a conseguir uma certa regularidade, atingir um patamar mais de acordo com o valor da equipa. E em caso do Manchester não conseguir o aparamento da Liga dos Campeões, é normal que o Cristiano Ronaldo pretenda sair à procura de clubes com mais avaliações, que lhe dá essa garantia de jogar na Liga dos Campeões e uma garantia de... Por isso veremos se o Cristiano Ronaldo também consegue uma regularidade em termos de golos e que seria extremamente importante para o Manchester United conseguir os objetivos. Falando do outro astro, vamos falar do Messi, que igualou uma recorde indesejável, o recorde do Thierry Henry. Com o penalti falhado ontem, terça-feira frente ao Real Madrid, foi o quinto não convertido por Lionel Messi nas Champions League, capitulando o argentino para uma liderança de castigo máximo não executada na história, a prova a par do antigo francês, o francês Thierry Henry. O goleiro encontra isolado com cinco, mas até agora a campanha de La Pulga, que voltou a falhar um penalti contra o Real Madrid no jogo referente aos oitavos finais da Liga dos Campeões. Falando em Messi, dizer que o astro argentino não se consegue atingir os níveis que atingiu no Barcelona, tem tido alguma dificuldade de abri-intenção no clube do Paris e está com algumas dificuldades em impor o seu futebol. Até este momento, com algumas partidas que já ultrapassam os 22, o Messi atingiu uma marca de sete golos, coisa inédita para o Messi, que, como sabemos, é um jogador que marca praticamente em todas as partidas e, por isso, está muito abaixo daquilo que se esperava do astro argentino. Já se dizem que o jogador não está feliz nem em Paris, que ele não se consegue ambientar a uma nova realidade e que, possivelmente, na final da época, teremos muitos rumores sobre a continuação do Messi como jogador do Paris Saint-Germain. Ontem, contra o Real Madrid, uma exibição muito apagada do Messi, em comparação com o Mbappé. O astro francês, o miúdo de Paris, encantou ontem na partida referente aos oitavos finais contra o Real Madrid, criando várias oportunidades de jogadas individuais. Conseguiu que o penalti fosse sobre ele, quando driblou vários jogadores dentro da área e foi derrubado pelo defensor do Real Madrid. O Messi tratou-se de concretizar, mas falhou, ou seja, permitiu a defesa do corto-as. E, como disse, o Messi atinge uma marca histórica, ou seja, uma recorde negativa de penaltis falhados na Liga dos Campeões. O Mbappé está em grande forma, foi o melhor jogador em campo, foi questionado se vai para o Real Madrid. Ele disse, ainda ontem, provou que está com a cabeça em Paris, que está concentrado na equipa, e por isso foi o que ele conseguiu demonstrar a todos, que ele não está com a cabeça no Real Madrid, que ele ainda não sabe qual será o seu futuro e que não tomou nenhum tipo de decisão. Ele está concentrado em jogar, e isso foi provado ontem, pela exibição conseguida, pela partida que ele fez, impressionante. E, por isso, teremos Mbappé, até o final da época, concentrado nas suas habilidades, ou seja, jogar futebol, e conseguir o máximo de golos e títulos a favor da equipa do Paris Saint-Germain. O desejo que o jogador demonstrou, ainda na partida contra o Paris Saint-Germain. Excelente exibição, em que deixou uma marca muito importante, que é, realmente, ele só quer jogar a bola, satisfazer os adeus do Paris Saint-Germain, e garantir que o Paris ganha títulos, principalmente, a obsessão que eles têm em relação a ganhar a Liga dos Campeões. Agora vamos analisar a partida do Sporting contra o Manchester City, a partida que decorreu ontem para as oitais finais da Liga dos Campeões. Jogo no estado de José Alvalade, com 47 mil espectadores, em que o Sporting foi humilhado, o Manchester City passou por cima, não tomou conta, e ganhou o Sporting por 5 bolas a zero. Houve eficácia, dinâmica, e, acima de tudo, confiança. Foi o que o Manchester City apresentou no estado de José Alvalade, muita confiança, muita dinâmica de jogo, e uma equipa mortífera. Em seis remates, marcou cinco golos. Enquanto isso, o Sporting, vimos uma equipa apática, uma equipa sem dinâmica, uma equipa sem caráter, de olhar na cara do adversário, sem medo, e encarar o jogo da maneira correta. O Sporting não apresentou dinâmica de jogo, não apresentou roturas, houve jogadores, durante a partida, completamente bloqueados, que não tiveram capacidade de reagir ao Manchester City, ao nome Manchester City, e aos jogadores do Manchester City. Numa equipa como o Sporting, que ainda falta alguma maturidade, ainda falta alguma experiência internacional, relembramos que o Sporting, há muitos anos que não conseguia entrar na Liga dos Campeões, e há muitos anos que não conseguia chegar nos oitavos de finais. Por isso, a campanha é boa, a campanha é positiva, não foi à toa que os adeptos, depois de terminar o jogo, vendo a sua equipa perder por cinco bolas a zero, fizeram uma grande manifestação de carinho para a equipa do Robo Amorim, que jogou mal, que não suba a aproveitar as suas chances de criar situações para pôr em causa o futebol apresentado pelo Manchester City, não conseguiram transições, coisa que o Sporting faz com alguma facilidade, pelo menos no Campeonato Português, e ontem o Sporting praticamente não fez um remato enquadrado na baliza do Guararete, do Manchester City. Enquanto o Manchester City, cada vez que for a baliza do Sporting, marcava um aproveitamento, extraordinário, de uma grande equipa, com grandes jogadores, que tem uma confiança enorme, que tem um treinador que sabe introduzir essa confiança nos jogadores, que sabe explanar a sua equipa como deve jogar, que coloque os jogadores certo, num lugar certo, e por isso tem uma evolução extraordinária, e é considerado uma das melhores equipas do mundo. É candidato a ganhar a Liga dos Campeões, como todos sabemos, mas não acredito que tenha performance suficiente para ir ao Estádio José Alvalade, ganhar a equipe do Sporting, pelo que tem feito, pelo que tem apresentado, pelos jogos realizados, por cinco bolas a zero. O Sporting pega-se por falta de experiência, também por uma falta de caráter, de conseguir encarar o Manchester City de peito aberto. O Rubemurim disse que são dores do parto, são falta de experiência, são situações que vão acontecer na camanhada de crescimento da equipa do Sporting, também acredito que sim, também acho que sim, que isso vai passar, mas perder por cinco bolas contra o Manchester no Estádio José Alvalade é uma humilhação, por mais que o Rubemurim consiga justificar com a falta de experiência da equipa do Sporting, é uma humilhação, porque o Sporting é grande, o Sporting tem palmarés superior à equipa do Manchester City, e por isso não tem que passar por tipo de situações, desce-se e justificando-se em falta de experiência e de amadurecimento da equipa. Não é a primeira vez que o Sporting sofre goleadas nas competições europeias pelas mãos do Rubemurim, são muitos golos e o Sporting tem que ser mais maduro nesse aspecto. Não pode sofrer tanto e da maneira como sofre os golos. Vimos contra o Maiaque, golos extremamente infantis e a história voltou-se a repetir contra o Manchester City com falhanças muito grosseiros dos jogadores do Sporting. O Adam não esteve à altura do jogo, como costuma estar e por isso pagou-se muito caro essa voltura. Os avançados não estiveram presentes, o Poutro falhou muito, não consegue ter a dinâmica que ele teve nas jornadas anteriores, não conseguiu sequer passar uma bola em condições. O Saraiva foi vítima desse sistema em que o Sporting não custa produzir, em que o setor defensivo esteve muito débil e o Paulinho praticamente não existiu. O Matheus Nunes ainda deu o mar da sua graça, ainda destacado pelo Guardiola em considerar como um dos melhores médios do mundo neste momento. De resto, não temos nada de positivo a apontar à equipe do Sporting. Nota negativa para o Robo Morim, que não soube interpretar o jogo como deve ser. O Sporting sofre uma galhada pesada que deixa uma imagem desgarrada de uma equipa que fez uma excelente campanha na fase do apuramento, mas com uma derrota dessa, com uma goleada dessa, mostra alguma fragilidade da equipa do Robo Morim. Como já sabemos, o Real Madrid perdeu com o Paris Saint-Germain por uma bola zero. uma partida muito triste e apática da equipa da Ancelotti, que praticamente fez três remates durante os 90 minutos e sem qualquer tipo de perigo. Triste a exibição do Real Madrid em Paris, que perde por poucos, poderia ter perdido por mais se os avançados do Paris Saint-Germain, por exemplo, o Messi, tivesse concretizado o penalti e aproveitado algumas oportunidades que eles tiveram, em que o grande destaque do Real Madrid foi o guarda-redes cortoais que, com defesa extraordinária, evitou que o Real Madrid saísse de Paris com uma goleada. Nas outras partidas, o Bayern de Munique foi empatar o Salzburg, teve a perder até o final da partida e conseguiu o empate nos descontes. E, como já disse, o Liverpool dilucou-se a Milan para defrontar o Inter de Milão e ganhou por duas balas de zero e praticamente garantiu a classificação para os oitafes finais da Liga este campeão. E, para terminar o vídeo, vamos falar da Balotelli. Rumores que vêm da Turquia dizem que o jogador será contratado ou será reforço dos Juventus na próxima temporada. O Balotelli está a fazer uma época espetacular do serviço no TMI Sport e foi o próprio presidente que veio na Praça de Público afirmar que Balotelli vai para os Juventus na próxima época. E ele disse também que o treinador do Adam Sport, o italiano Vicente Montella vai treinar o Besitz na próxima época. O Balotelli está a fazer uma excelente época com excelentes exibições. exemplo disso foi a chamada do Mantini para representar a seleção da Itália dos particulares e também possivelmente na fase da play-off da partida que, como sabemos, a Itália te fonte a Montenegro na primeira jornada e caso que ganhe vai defrontar Portugal ou Turquia na final para o operamento para o Mundial de 2022 que se disputará em Catar. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Não se esquecem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.